Desde a última vez que passamos algumas noites na antiga Fazbear, ficamos com muito medo dos animatronics aparecerem em nosso escritório, além de tremer na base na hora de fazer uma verificação paranormal nos animatronics. Após conseguimos passar as duas noites iniciais, finalmente chegamos na terceira noite, quarta-feira, a noite que realmente dá início ao verdadeiro pesadelo, com mais animatronics, easter eggs e outras coisas que você só vai descobrir se você assistir esse vídeo até o final. Então sem mais delongas, let's bora! Vambora! The Return to Blood Nights, continuando exatamente de quarta-feira, foi onde a gente parou no último episódio, velho, as coisas tá ficando estranha, velho, tá ficando estranha, dois animatronics já saiu, velho, e vai sair mais um que eu sei aí, vai sair mais um que eu sei aí, velho, então vambora, vamos ver como é que vai ser as falinhas do William e do Henry agora, vambora. No último episódio foi muito bom, realmente muito bom. Olha lá, Henry, olá William, como você está hoje? Olá Henry, estou bem, obrigado por perguntar, e você? Eu estou indo bem, eu queria conversar com você sobre algo, ouvi dizer que alguns funcionários viram uma prévia dos novos designers dos animatronics e estavam preocupados que parecessem um pouco assustadores e robóticos, qual é a sua opinião sobre isso? Eita, tá assustando os caras, velho, o bagulho tá louco, hein? Bem, eu entendo porque eles podem pensar isso, mas eu lhe seguro que o produto final será muito mais amigável para as crianças, os funcionários viram apenas um trabalho em progresso, e ainda estamos ajustando os detalhes. Espero que você esteja certo, William. Não queremos ter nenhuma experiência negativa para os nossos jovens convidados. Como eu mencionei antes, tenho estudado psicologia infantil para garantir que os animatronics criam uma experiência positiva e segura. Estou confiante de que alcançaremos esse objetivo. Eu acredito que os meus robôs serão os melhores por aí. Eita, Priula, o cara é sempre ambicioso, né? Tudo bem, então. Confio em sua experiência com essa área. Em um nível pessoal, como você está lidando com o processo de divórcio. Ixi, ele se divorciou, né? Ele falou. Tem sido um momento difícil, hein? Não vou mentir sobre isso, mas estou fazendo o meu melhor para manter o foco no meu trabalho e nos meus filhos. Eles são as coisas mais importantes para mim. Caraca, olha essa conversa, tio. Os bichos estão conversando. Aí, Afton está tendo problemas familiares com o divórcio e olha quem está aparecendo no meio. Quarta-feira e temos um boni diferenciado. Um Spring Boni de olhos brancos, velho. Um Spring Boni de olhos brancos, isso me preocupa. Sabe por quê? Porque a gente não sabe como lidar com ele, velho. Quanto aos outros animatronics, a gente meio que sabe, né? Que a gente olha aqui para o lado, eles vão aparecer para cá, mas fecha a porta e está suave. Agora, quanto a esse animatronic ali, a gente não sabe ao certo como cuidar dele, né? A gente não sabe ao certo como cuidar dele. E, caraca, já saíram. Mano, eles já saíram. Tá, vamos ficar esperto, porque eu tenho que achar aquele outro lá. Aquele outro lá que ele vai ficar em algum lugar, velho. Ele vai ficar em algum lugar. É bom a gente ficar esperto, porque senão a gente vai tomar. A gente vai tomar e vai tomar. Não vai ficar... Não vai ficar uma... Não vai ser uma coisa bonita, velho. Não vai ser uma coisa bonita. Então, tá. Tá. Os dois estão aqui no cenário principal. É bom a gente ficar olhando para cá, né? Vamos ficar olhando para cá para remediar do que prevenir, né? É bom remediar do que prevenir. É bom, já que a nossa lanterna é infinita. Então, tá suave. Eita, pera, eu ouvi alguma coisa aqui? Mano, que susto desse animatronic aqui, cara. Nossa, parece que tem alguma coisa aqui, cara. Nossa, é louco. Deve ser impressão minha. Tá, acho que a Puppet não sai nessa noite, senão ela vai... Ela ia mostrar ali na câmera que ela estava saindo. O outro Gordo Alfredo está chegando da... Está se aproximando. Está se aproximando. E é o que? Alguma coisa? Parece que é alguma coisa ali. Não sei se é alguma coisa ali. Tá, eu estou ficando um pouco preocupado quanto a esse animatronic que apareceu ali. Porque ele não está na câmera. Não está nas câmeras. Então, é bom a gente ficar bem esperto quanto a isso. Tá, o Gordo Alfredo vai chegar. O Gordo Alfredo está se encaminhando para a nossa câmera. Não tem o que fazer. Tá, não tem o que fazer. É só aceitar a realidade. A dura realidade que ele vai aparecer daqui a pouco para a gente, velho. Caraca, a noite nem iniciou ainda. Uma hora da manhã e os bichos já estão grossos, velho. Já estão grossos. Está aqui. Está aqui. Beleza. Ele está muito aqui do lado. Ele está muito aqui do lado. A gente vai ficar esperto para fechar as portas. É só fechando as portas que a gente vai lidar com eles bem, velho. Está aqui? Vai. Hello? 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 Tá, não está aqui. Não está aqui. Por enquanto, né? Tá, vamos ficar olhando para os lados. É bom a gente ficar olhando para os lados assim, né? Porque vai aqui. Vai aqui. Vai aqui, né? Vai aqui. Não, ele está aqui ainda. Ele está aqui ainda. Ele vai segurar um pouquinho. Acho que ele vai segurar um pouquinho para... Eita. Vai segurar um pouquinho. Não, eu pensei que tinha visto um animatronic novo. Que é aquele lá. O Spring Bonnie com os olhos brancos, velho. Bicho macabro. Demais. E eu estou cagando, velho. Eu estou cagando porque eu estou esperando esse Freddy aparecer. Ele nunca aparece, velho. É o Freddy. Pode aparecer aí. Só rapidão. Para nós tirar uma foto. Uma fotinha para o Instagram. E depois você ir embora. Eita, preula. Os dois estão aqui, velho. Os dois estão dos dois lados, cara. Aí vocês me quebram, né, velho? Aí vocês me quebram. Aqui não tem energia. Uma coisa que é muito estranha, para falar a verdade. Até porque, senão, a gente pode deixar as portas sempre fechadas nessa energia infinita. Porque não tem lógica. Mas, obviamente, o cara deve ter pensado nisso, né? Estou escutando barulhos. Olhar para a câmera é a melhor coisa. Mas tomar cuidado com esses animatronics aqui também é bom, né? Também é bom. Não achei o outro Bonnie tudo cagado lá. Não tem o Spring Bonnie por aqui. E também não tem o Fredbear por aqui. Putz, velho. Achei. 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 Filho do céu, mano. É esses animatronics aqui que ele estava falando lá que... Espera aí. Hello? Hello? É esse animatronic que os funcionários estavam reclamando. Que o bicho era feio, né, velho? Era esse, cara. Na moral, tio. Você é louco. Ai, está aqui. Está aqui, está aqui, está aqui. Está aqui não? Hello? Ué? Não vou tomar susto dele, não, né? Pelo amor de Deus. Fecha. Nossa, velho. Caraca, que susto, tio. Na moral. Nossa, velho. Meu jogo está travando. Não sei porquê, cara. Não está. Eu não sei porquê está travando. Nossa, que susto. Do filho da égua, mano. O bicho abriu a cara aqui para nós, velho. O Fred abriu a cara aqui para nós. Ih, não tem... Mano! Nossa, ainda bem que eu li, velho. A PUBG vai sair. Nossa, ele está aqui. Eita merda. Que negócio feio, cara. Tá, ele saiu. Nossa, eu chutei. Tá, escutei o barulho aqui. Ele deve ter saído aqui também. Tá, ele saiu. Tá, e o outro, cara. Ai, caramba. Ele vai correr, velho. Ele vai correr. Vai aparecer alguma coisa, alguma parte, velho. E tem a PUBG ainda. São 57 animatronics para a gente cuidar aqui nessa noite, velho. Ou seja, ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Vamos olhar para esse lado aqui, tá? O Fred abriu está ali do lado da esquerdinha. Está tranquilo, está tranquilo, está suave. Está aqui. Vamos ver isso aqui. Tá, esse animatório que feio aqui, que está assustando todo mundo. Mas tem que tomar cuidado com ele. Não tem ninguém aqui próximo. O que que você entrega aqui? Tem alguém aqui? Mano. Mano. E agora? Eu não posso deixar a porta sem fechada. Puppet. Você é louca, menina. Você é louca. Você fica aí. Você fica tranquilo na sua, viu? Você fica tranquilo na sua, viu? Ele já saiu. Alô? Ele saiu, ele saiu, ele saiu. Nossa, velho. Que negócio estranho, moleque. Na moral. Ai, caramba. Está mostrando a cara feia aqui na frente. Eu estou preocupado com esse, velho. Porque, ó. Os caras espertos, né, mano? Os caras sempre colocam uns bagulhos bizarros para assustar a gente. Vamos olhar aqui a Puppet rapidinho. Porque ela deve estar saindo. Está tranquilo. Escutei barilho aqui do lado. Não é nenhum dos dois? Não é nenhum dos dois. Fred Baird está abrindo a cara ainda? Está abrindo a cara ainda? Tá, está todo mundo aqui ainda. O que está me preocupando... Ele está saindo. Ai, caramba. Ele está saindo, velho. O que é para fazer com ele, velho? Por favor, não venha correndo como um retardado para a minha câmera. Fica tranquilo na sua. Fica tranquilo na sua. Quatro horas da manhã. Estamos quase. Está aqui. Ah, não? Está aqui? Nossa. Barulho, barulho, barulho. Beleza. Barulho aqui. Está frio lá, mano. Que combaram. Puppet. Menininha. Tá. Tem barulho desse lado. E desse lado aqui também. Então eles saíram. Tranquilo. Beleza. E o outro? E esse? Esse é o problema. Tá. Entendi. A bateria... O aquecimento do gerador vai ser quando a gente fecha a porta, tá? Então esse é o que a gente tem que se preocupar. Estou escutando uns barulhos muito estranhos aqui na minha direita. Na minha esquerda, na verdade. Ai, caramba. Que preocupação, velho. Que preocupação. Os dois estão... Está pilonando. Que negócio feio da peste. Springbone está louco, né, mano? Ele é louquinho. Ele é maluco, velho. Caraca, velho. Era uma espécie de easter egg aquele negócio ali, velho. Porque ele apareceu pra gente. Tá. Então até agora são... Quantos animatronics já apareceu pra gente? São muitos animatronics que já apareciam. É o Freddy Bear que foi apresentado pra gente. Freddy Bear, Puppet, o Endoesqueleto, o Springbone e esse outro aqui, né? Esse outro aqui que é um bagulho bizarro, mano. Que está assustando até os funcionários. Nossa, velho. Meu Deus do céu, cara. Para com isso. Eu me assustei. Eu me assustei já, velho. Me assustei já, velho. Não faz isso comigo, não. Não, por favor. 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Dá 6. 6. Boa, 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 boa. Nossa, velho. Isso é louco, mano. Vamos embora, velho. 6 horas. Eu pra passar, eu pra passar, eu pra passar. Agora vamos ver como vai ser a conversinha e qual boneca a gente vai inspecionar agora, velho. Qual boneca a gente vai ver que vai estar com o demônio. Eita priula. É logo o animatronic que estava lá na frente, na tela de carregamento, cara. Cara, se liga. Mano, que isso. É logo o Spring Bone, cara. Na moral, olha. O bicho tá com o olho branco. E é aquele bicho lá que o cara falou que tava com um design meio estranho, hein. E ele tá com um design estranho pra caraca, velho. Olha esse bicho, mano. O bicho tá feio pra peste, velho. Mas não tem nada. Não tem nada. Tá tranquilo. Vamos embora de Thursday, quinta-feira, velho. Vamos embora, velho. Porque aqui, ó, vai ser mais uma conversinha. Vamos ver, velho. Olá, William. Como as coisas estão indo com o novo restaurante? Ocupado. Mas estamos no caminho para uma abertura bem sucedida amanhã. Eita, tá quase. Fico feliz em saber. E você tomou todas as medidas de segurança necessárias? Claro. Eu não preciso que ninguém me diga como administrar meu negócio. Eita priula. E aqueles funcionários que pensam o contrário podem encontrar o trabalho em outro lugar. Entendi. E quanto à sua família? Como estão todos? Caraca, o cara tá bravo, doido. Elizabeth esteve comigo no trabalho nos últimos dias. Mas quanto a Michael e Evan, eles foram influenciados pelas mentiras de sua mãe. Michael está ocupado sendo um típico adolescente rebelde. E Evan é apenas uma criança que não entende a situação. Francamente, prefiro manter a distância deles por enquanto. E eles estão em casa no momento. Que isso, velho, mano? O bicho tá louco, mano. Ficou doido. Ficou doido de vez. Endoideceu de vez. Caraca, William. Que isso? Entendo. Você tentou conversar com sua esposa sobre isso? O William, o... O Henry, sempre humilde, né, velho? Sempre... Não vale o esforço. Ele sempre foi... Ela sempre foi egocêntrica e não se preocupa com o bem-estar da família. Ela até teve a audácia de me chamar de hipócrita. Mas não vamos nos concentrar em isso agora. Vamos falar sobre o restaurante, ok? Claro. Mas não se esqueça da sua família. Eles também são importantes. Caraca, mano. O Henry e eu, tipo, exemplo do exemplo. Eu não preciso... Eu não preciso que você me lembre disso. Eu sei o que é importante. Agora, se não houver mais nada, tenho trabalho a fazer. Na verdade, eu só queria dizer que me preocupo com você. Espero que o sucesso do restaurante eu faça feliz. Mano, você só vai ficar feliz quando você morrer. Obrigado por sua preocupação. Eu aprecio isso. Mas não tenho tempo para sua piedade. Falei que eu vou ser em breve. Mano, tô louco. Endoeceu. Endoeceu. Endoeceu, endoeceu. Tudo que conheceu, ele cometeu, velho. Caraca, velho. O bicho tá com muita raiva. E agora temos quatro animatronics, velho. Quatro animatronics, quer dizer, mais que quatro animatronics. Tem a Pupit também, cinco animatronics. Caraca, velho. Aqui vai ficar louco. Aqui o bagulho é louco, né, velho? Quinta-feira é o penúltimo dia aqui, né? Sem contar o sábado, que o sábado sempre tem, né? Que é aquela noitezinha extra. É a sexta-noite. No caso, ele estaria na quarta-noite agora. Na quarta-noite agora é a de te torcer para que dê certo. Igual da última vez, velho. Que ninguém atacou a gente de animatronics que a gente não conheça. Estilo... Arroba... Opa, boa tarde. Arroba o... Esse Ender... Sei lá, esse bicho duro aqui parecendo a nossa frente. O Endoesqueleto, o Exoesqueleto, né? E esses outros botecos aqui que atacou a gente na loja exterior também. Agora, quanto a esse... Mano, tem gente... Eu vi... Pera aí. Eu ouvi o que eu vi? Eu ouvi, gente... Eu ouvi uma criança rindo, velho. Ai, caramba. Tá, a Puppet. A Puppet tá. Tá, a Puppet tá tranquila. Mas eu ouvi risada de criança. Ele tá se aproximando, velho. Hum... Ele tá se aproximando. Não tem ninguém aqui, não, né? Caraca, ele já tá aqui do lado. Já tá aqui do lado. Ó, ó. E o outro? Hello? Hello? Uh... Batalha. Beleza, não tomei susto. Olha aqui pra cá. Agora olha pra cá. Não tem ninguém aqui. Ele não bateu no bagulho ainda. Cadê o... O outro trouxa, velho? Beleza, ele bateu sim. Eu não ouvi. Tá, eu não ouvi. Mas ele saiu. Tranquilo. Tá, os dois estão aqui. E quanto é o outro? Ai, caramba. Ele saiu. Velho, ele tá aqui. Mano, tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Hello? Hello? Olha a Puppet. Ah, a bicha tá grande, mano. Que bicha grande da peste, mano? Cadê? Tem uns três metros essa bicha, velho. Caraca, tio. Opa. Hello? Mano, o que que eu vi aqui, velho? Eu não sei o que que eu vi, velho. Eu tô com medo. Olha aí, ó. Mano, ele tá aqui, velho. Ele tá muito em cima. Não tem como. Tipo, não tem como. Se ele sumir daqui... Mano... Boa tarde. Mano, errou, velho. O aquecimento do... 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 Do gerador, cara. Cadê ele? Ele voltou? Ele voltou. Velho, era isso. Mano, eu descobri. Tá bom, eu descobri, velho. Que bom. Opa, Puppet. Não. Vou ali aqui. Vou ali aqui. Tá. O Fredbear tá aqui do nosso lado. Caraca. Aqui. Hello? Beleza? Bateu, né? Eu vou torcer. Bateu. Caraca. Velho. Energia. Tem gente gemendo aqui, velho. Merdeça, velho. Tem um bagulho brilhando aí. Mano. Mano. Não, não, não. Pera, 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 pera. Restaura a energia. Restaura a energia. Ai, esse viado tá aqui de novo, velho. A Puppet, a Puppet vai pegar... Ah, o bicho tá aqui ainda. Ele tá gemendo aqui do lado. Tem alguém gemendo aqui do lado, velho. Mano. Não, 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 não. Pera aí, velho. Pera aí. É muita coisa pra administrar, velho. É muita coisa pra administrar. É muita coisa pra uma pessoa normal como eu de... Mano, tá se aproximando, velho, parece. Só que eu não posso fechar essa merda dessa porta. Se não... Ai, ai. Se não o gerador vai comer meu rabo, velho. O gerador vai esquentar e vai ficar difícil. Não posso... Ai, caramba, os dois tá aqui. Presta atenção. Presta atenção. Tem que ficar em silêncio. Ou melhor. Fecha, tá bastando atenção. Nos áudios. Ah! Fecha. Não. Fecha. É melhor. Ai! Não! Nossa! Caraca! Tá batendo na porta também. Caraca! E agora? Saiu? Saiu! Puppet! Mano, tá gritando aqui na porta ainda. Não sei o que eu faço com ele. O gerador vai esquentar. Não vai dar. Ó, bateu uma... Alguém bateu na porta muito forte. Será que foi o... O gordo? Foi o gordo, eu acho, hein? Mano, eu vou abrir, velho. Eu vou abrir. Não! Nossa! Mano! Ai! Para! Bateu! Nossa! Deu merda. Deu muita merda. Por favor. Segura! Velho! Eu nem virei para o lado e o bagulho virou sozinho, velho. Não! Eu já prestei atenção. Eu já prestei atenção. Eu já prestei atenção numa coisa. Toda vez... Eita priola. O Puppet já está aqui. Caraca, velho. Você é louco? Eu já prestei atenção numa coisa. Analisando muito bem, o que a gente fez na última noite? Para evitar esse cara aqui, ele ficou parado aqui na câmera. Beleza. Aí nós fechamos e depois ele bateu em um... Um retardado. Tá. Eu diria que está suave para a parte dele. Vamos manter. Vamos manter já que funcionou. Agora, o problema... Não sei se... Se aquele cara lá... Se aquele boteca que apareceu aqui para a gente, sem ser o Fredbear... Não sei, velho. O que tem que fazer com ele. Ai, Puppet. Eita, bicha grande. Eu não sei o que a gente tem que fazer com ele. Ai, velho. Já está aqui. Moça. Cara, que susto, mano. Na moral, me caguei. Olha lá. Está começando a falar. Eu reparei que ele ficou falando. Enquanto ele está falando, ele não ataca. Nem quando ele coloca a mão, eu acho. Porque naquela hora que ele te abriu, ele apareceu na nossa frente como se ele tivesse acabado de aparecer. Então, eu realmente não sei. Eu realmente estou em dúvida. Eu vou tentar arriscar. Eu vou tentar arriscar. Espera aí, Puppet. Você é louca, menina. Olha lá. Eu vou arriscar. Ai. Nossa, velho. Eu tomei susto. Pensei que era ele, velho. Eu falei, mano, morri. E o outro? O outro está lá ainda. Que ótimo. Abre. Nossa. Ai. E agora? Falei, mano. Falei, falei, falei. Ele apareceu como se ele tivesse já... Já acabado de aparecer. Ele está falando aqui na porta. Eu não vou abrir. Beleza. Beleza. Descobrimo. Descobrimo, então. Descobrimo. Oficial. Agora é oficial. Ó, beleza. Fechou. Tranquilo. Está falando no meu ouvido. Não abre a porta para ele, velho. Ignora. Ignora. Mexe só com a Puppet. Abre a porta daqui porque o outro saiu daqui. Beleza. Tranquilo. O outro está querendo sair. Beleza. Abre essa aqui também. Suave. Beleza. Ele está falando ainda? Ele está falando ainda. Tá. Ai, caramba. Tenho que olhar aqui para ver. Tá. Ele está se aproximando. Ah, está aqui. É bom a gente fechar as duas. É, não vai dar. A gente vai ter que fechar as duas. De qualquer jeito, a gente vai ter que fechar as duas. Bateu aqui. Eu vi. Beleza. Olha a Puppet. Não está. Tá. Ele só está falando no nosso ouvido aqui o outro. Beleza. Tá. Aqui é para a gente deixar fechado mesmo. Que esse doente aqui vai aparecer na nossa frente. Ó. Vai quebrar a porta, bicho. Você é louco. O bicho vai quebrar a porta desse jeito. Tá. Aqui a gente pode abrir. Aqui a gente pode olhar para cá. Beleza. Estamos indo muito bem. Estamos indo pro player. Pro player. Tá. Tipo, do nada a gente virou pro player no jogo, velho. Ele está aqui. Tá. Olha aqui para o lado. Só para a gente garantir, né? A Puppet sumiu. Nossa. Isso é muito rápido. Tá. O som é muito importante nesse jogo. É uma das coisas mais importantes que eu diria. Por causa que você escuta muito bem quando ele chega. Quando ele chega, então você meio que precisa olhar as câmeras. Você precisa prestar atenção no áudio. Ai, caramba. Ele está aqui, velho. Não tem ninguém aqui não, né? Tá. Beleza. Tá. 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 Beleza. Nossa. Nem esperei o bicho aparecer direito. Tá. O outro bateu, mas só que ele ainda está aqui na porta, né? Beleza. Tá tranquilo. Bateu. Beleza. Aqui a gente pode abrir. Beleza. Vambora. Vambora. Duas horas da manhã. Caraca, mentira que é duas horas da manhã. Vai mentir. Para outro lugar. Na moral. Duas horas... Mano, não deu. Bem na hora que eu fui olhar a Puppet fez barulho, cara. Não vai dar não, velho. Só se vocês quiserem mais. E a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti